31 de maio de 1895, há exatos 128 anos atrás, cravada no sudoeste goiano, nascia Jataí. Esta que viria a ser a maior potência do agronegócio do Brasil. De lá pra cá, muita história. Município lindo, pulsante, em plena expansão e que abraça com carinho a todos que moram, que passam, que chegam. Coração gigante de Jataí. Cidade inovadora, de oportunidades e que investe em saúde e educação. O reflexo? Qualidade de vida. De acordo com a ONU, o município tem um alto índice de desenvolvimento humano, acima da média do país e do Estado. É o maior produtor de milho do Brasil, um dos maiores de soja e o terceiro maior produtor de leite de Goiás. Enfim, motivos não faltam para parabenizar a cidade abelha e seus filhos. Parabéns Jataí, que a prosperidade reine sempre. São os votos da Cativa FM em comemoração aos teus 128 anos.